Bom dia, Vietnam! É, isso não é um teste, isso é rock'n'roll! Tá na hora de curtir do Delta T.S.N.M. Será que sou eu ou é um filme do Elvis Presley? Viva Danang! Viva Danang! Danangue, Danangue! Pega a namorada pra fazer no mangue! O quê? Tá cedo demais pra falar tão alto assim? Tá nada! São seis horas da manhã! Como é que é? Seis horas da manhã? Meu Deus, como tá cedo! Vou falar em cedo, o que vocês acham do Demetro e do Marty Drywitz? Obrigado, Marty, pelo voz de seda! Vou até pensar que eu sou a Peggy Lee! Bom dia, Vietnam! O que será que ele quer dizer com esse negócio? Não sei, Tenente, eu acho que ele quer dizer bom dia, Vietnam! Mas tudo bem, eu vou te fazer companhia e a gente volta às...